Estamos de volta de frente com o funkeiro Mr. Catra. Ô Catra, na sua opinião, os homens e as mulheres têm os mesmos direitos? Não. Por que não? Porque homem faz xixi em pé, homem mija em pé, mulher faz xixi sentado. Vai dar e quer? Hã? Mulher tem direito de mulher e homem tem direito de homem. O que é o problema é que o homem deixou de ter responsabilidade de macho e a mulher deixou de ter responsabilidade de fêmea. Qual é a responsabilidade de macho? Vamos lá. O homem é o animal para mim mais irresponsável do mundo. Mais? Irresponsável. Porque toda fêmea que o leão carrega, enquanto ele puder nas quatro patas, ele carrega atrás dele. O garanhão é a mesma coisa. O touro, a mesma coisa. O macaco, a mesma coisa. O homem, não. Isso é a responsabilidade e a irresponsabilidade do homem, que você está um pouco analisando. E da mulher? Da mulher é de seguir como todas as fêmeas seguem. Porque as fêmeas, na realidade, quem controla a família são as fêmeas. O leão só toma conta. Só dá segurança. O garanhão só dá segurança. Porque quem escolhe o pasto é ela e ele vai lá e come. Quem trabalha? Quem trabalha são as mulheres. São as mulheres. De coração. Você sabe que essa é uma filosofia super machista sua, nessa altura. Não, não é uma filosofia machista. Porque se não fossem as mulheres, o que seria? Se não fossem as mulheres, o que seria um rei? Se não fossem as rainhas de Salomão, quem seria Salomão? Eu vou fazer uma pergunta tão bem delicada. Você nunca usou camisinha? Não, uso. Você usa? Uso. E você... Não qualquer... Porque eu não deixei de ser homem. Não, mas você usa... E sem camisinha. E apesar de usar, você tem 21 filhos? Sem camisinha, só os meus amores. Ah, você é um garanhaço, então? Eu gosto. Eu estou vendo. Eu gosto. Quer dizer que você tem uma vida sexual ativíssima, é isso? Graças a Deus. E com pessoas diferentes, variadas, e para os lugares onde você vai, é isso? Não, não. Depende. Porque existem acidentes de percurso. Para não acontecer mais isso, nos acidentes eu uso a minha devida long john. Exibido. Não, não, long john, porque é roupa de surfista, tá ligado? A cara que fica assim, tá? É, é o nome da roupa long john, entendeu? Não é questão de nada disso. Ô, Catra, você já levou algum fora de alguma mulher? Lógico. E como é que foi a sua reação? Qual foi a sua reação? Como a de todo homem. Chorou pelos cantos? Não. Não? Foi como, então, a reação? Ué, normal. Se quer, quer. Se não quer, não quer. Você quer, a brincadeira é essa. Você está se exibindo em nome de todos os homens. Não. Homem não chora quando leva fora? Homem chora quando perde uma mulher de verdade. Ele chora muito. E você já passou por isso? Pô, vou falar para a senhora. Infelizmente, eu até já fiquei triste, mas não por mulheres de verdade. Você já chorou por que razões? O que que te leva a uma emoção tão forte? Aliás, você me parece muito calmo. Você é essa calma toda ou você consegue ficar irado ou ficar muito triste? Não, Matulo, eu fico triste. Eu fico triste pelo seguinte. Hoje em dia, eu consegui na minha vida, graças a Deus, eu consegui não ter medo. Eu consegui viver na realidade, não viver mais num mundo de ilusão. Eu consegui ter outra visão das coisas. Eu não gosto de dinheiro, mas amo a prosperidade. Entendeu? Sexo, pra mim, é sagrado. Percebi. Sexo, pra mim, é sagrado, mas eu não faço sexo, só fico por fazer. Entendeu? Eu amo. Eu não consigo fazer sexo. Toda vez que você faz sexo, ainda que seja por alguns minutos, você está amando, é isso? Naquele momento, sim, porque... Do gozo é que vem a vida. E no momento que você... O gozo, pra mim, é a palavra, depois de Deus, é a palavra mais sagrada do mundo, não é profano. Deixa eu fazer outra pergunta. E a esse gozo que é divino, nessa profusão, as mulheres têm o direito a ele também? Lógico. Então, você tem o direito a muitas mulheres e as suas mulheres têm o direito a sair com outros homens também. Eu vou falar uma coisa pra senhora, com todo respeito. O homem, quer dizer, a mulher, ela pode ter 300 amantes, mas ela só ama um. Não tem jeito. A senhora, a mulher, a senhora entende o que eu estou falando. E a gente... Mais ou menos. E a gente consegue amar várias mulheres com a mesma intensidade. Tá ligado? Os homens, os homens que seguem, eles que sofrem por várias mulheres, por eles não serem realistas, que é só falar a verdade. Como é que você vai mentir pra quem ama? E viver num mundo de ilusão, você vai chegar perante a Deus, onde você está iniciando a sua família e vai mentir? E você vai contra a sua natureza e fala, não, eu vou ficar assim, vou ser fiel. Não vai. Porque ele está renegando a natureza. E você acha que a mulher, por natureza, vai ser fiel, é isso? Não. Não, aqui não. E é perdoável? É perdoável? Aqui na nossa sociedade é. Você perdoa as suas mulheres se elas saírem com outros? É o que eu estou perguntando. Depende. Não me enrola, Catra. Não, mas depende. Depende muito. Depende muito da ocasião. Você já perdoou? Já. Já perdoei. Só tem só um problema. Deixa de ser minha mulher. Continua sendo meu amor, mas deixa de ser minha mulher. Continua sendo um amor, mas um amor diferente. Diferente. Não tem aquela mesma intensidade. Você não transa mais com ela, é isso? Até transo, mas não tem aquela mesma intensidade. Não é mais aquele amor puro, não é mais aquele lance. Tá ligado? Porque é profanar uma coisa que pra você é sagrada. Você sabe o que eu acho curioso em você? E é mesmo interessante. É que você conseguiu, e pelo tudo que eu estudei, por tudo que estudei a seu respeito, você conseguiu misturar... Você fazia proibidão antes, não é isso? Você parou de fazer... Não, eu não fazia proibidão. Porque proibidão... Eu até fiz uma palestra com a dona doutora Vela Malaguti, o delegado Orlando Zarconi, chamei a vereadora Verônica Costa, chamei todo mundo pra saber o que é proibidão. Chamei, já reuni todo mundo no circo voador e perguntei, gente, por favor, eu quero que vocês me expliquem o que é proibidão, porque tem jovens e trabalhadores do funk que estão sendo a sua liberdade castrada, porque, em primeiro lugar, os caras não têm cultura, o governo não deu cultura, que é da cadeia. E olha a liberdade de expressão, porque se for falar de proibidão, a novela é proibidão, o telejornal é proibidão, porque todo mundo fala de crime e de criminoso. Mas existe a música que você canta em show e que em determinados lugares e que em outros você acha mais adequado não cantar? Lógico. E esse não é, não tem um apelido de proibidão? Não, o proibidão, hoje em dia, é muito relativo falar de proibidão. Porque se você falar de proibidão, hoje em dia é uma coisa, se você fosse falar de proibidão na época da ditadura, Geraldo Vandré era proibidão. É, é verdade. Não deu pra você entender, Caetano Veloso era proibidão, Gilberto Gil era proibidão. Todos eles tiveram o seu período. Você parou de cantar as músicas que normalmente chamam de proibidão aqui? Eu continuo cantando, só que eu canto de uma forma diferente, entendeu? Hoje, o que eu passo pra sociedade, porque eu não cantava um proibidão, eu cantava um apelo da favela. E o proibidão nasceu por causa da sociedade. Porque enquanto o funk, enquanto a favela cantava pro asfalto, a gente cantava o nosso amor, a gente cantava. Quando proibiram o baile funk, que foi uma covardia, quantas pessoas morreram, quantas crianças, quantos jovens se entregaram pro crime, quantas meninas viraram prostitutas. Tá ligado? Foi uma proibição que pra mim foi discriminatória, foi um abuso, foi um absurdo. Foi um absurdo. Jogaram a gente na marginalidade sem estudo, sem nada. E vou falar pra senhora, de coração, eram 200 mil empregos diretos. O funk gerava 200 mil empregos? É isso que você tá dizendo? 200 mil empregos. E você, pela maneira que tá dizendo também, é no funk, é ao funk que você atribui uma identidade forte, que mantém uma estrutura, que no que proibiram isso, as pessoas passaram a sofrer de tudo, e todas essas outras coisas que você citou, como prostituição, etc e tal. Tudo, tudo, tudo. Tráfico de droga. Teve gente que se matou, senhora. Teve gente que deu tiro na cabeça, na frente da família. Agora, você quando volta para a favela, e em que você mesmo já citou, disse que foi uma dificuldade se readaptar ou ser aceito de volta, foi porque você tava em busca de uma identidade? Também. Porque eu nunca fui conformado com o que as pessoas dizem pra mim fazer. Se me disser pra fazer alguma coisa, me diz o porquê. Porque não adianta que eu não vou fazer nada sem tiver o porquê. Não, você tem que fazer assim porque a sociedade diz que é assim. Não. Não é assim. Eu tenho que saber o porquê. Você quer tudo muito bem explicadinho. Lógico, pra mim saber o que eu tô fazendo. Porque de vez em quando as pessoas tomam atitudes erradas, tá ligado? Injustas. Tá ligado? Porque a sociedade permite. O Cata, eu acabei que mudei, desviei o assunto lá pra trás porque o assunto tomou outro rumo. Mas o que eu tava dizendo que eu acho muito curioso em você é que você juntou esta coisa da religião, da fé e misturou com o que você canta hoje e assumidamente com muito prazer e dando prazer às pessoas que é você fala basicamente de diversão e sexo. Eu vou te aquecer Pode crer Vai sentir prazer Só eu e você Vem beber Mexe pra me ver Vem me fazer passar mal Demorou esse rucufuco Você já tá doida Há muito tempo Eu tô maluco Você me faz passar mal Demorou esse rucufuco Você já tá doida Há muito tempo Eu tô maluco 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 Doido Não é um contrassenso? Porque as religiões As igrejas E as religiões Não são Repressoras da sexualidade Então Quem reprime a sexualidade Reprime o amor Então Não é curioso? É louco É um contrassenso Porque você lida com essas duas coisas Eu sei que você entra no show E você diz Você canta Você canta Louvores Louvores Eu canto salmos E eu termino cantando Eu canto a música do Alfa Blonde Que foi onde eles também Que como eu Eles Ressuscitaram em Israel Eu matei o meu espírito E hoje eu tenho um espírito totalmente novo Eu matei Não Meu espírito morreu em Israel Na frente do Muro das Lamentações E Deus tomou conta de mim E me deu uma vida nova Você ora Ou você canta? Eu louvo Faz assim Acaba pra mim esse bloco E a gente vai voltar daqui a pouco pro outro Mas acaba pra mim Eu soube que você tem um funk Que você faz cantando em hebraico É um salmo É um salmo É um salmo? É Canta pra mim um pedacinho desse tamanho Só pra acabar esse bloco Então tá Aleluia 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 Concho Alelui Pekelelso Alelui Bekulota Alelui Queeram Conelon Alelui Beten Cachofa Alelui Benevenerino Alelui Beton Vuma Alelui Beberinho Um grande shalom Que venham todos os anjos cantar com a gente Muito bom De frente com o Dabit